E aí pessoal, tudo bem? Tia Drika na área trazendo mais um vídeo pra vocês, mais um vídeo aqui no Ark, né galera? E tô aqui com um bicho muito louco aqui, todo ensanguentado aqui do lado. Seguinte, tava andando aqui e tinha um escorpião atacando a tartaruga, tá? Ela, coitada, tadinha dela, ela tá muito mal, tá muito mal, mas aproveitei que ela tava inconsciente e coloquei aqui umas frutinhas. Vou tentar domesticar essa tartaruga galera, vamos ver o que que dá, ela tá muito mal mesmo, ó, o escorpião quase que acabou com ela. Vou aproveitar, só espero que nenhum bicho chegue aqui agora e acabe com a minha graça, né? Ela tá totalmente do... Nossa, ela tá muito machucada gente, olha isso. Eu acho que ela tava bugada ali na... nessas madeiras, enquanto isso o escorpião se aproveitou. Eu vou até tirar essas madeiras aqui, só que eu tô com medo de bater nela e acabar matando mais ainda. Isso, acho que ela tava presa aqui, cara. Olha isso. Ah não, matei. Ah, caramba, sabia que ia acontecer isso. Falei que eu ia... Puts, grila, mano. Tá bom. Vamos pegar aqui, ó. O que que ela vai me ajudar? Eu tô sem picanteita já. Que pena, cara. Que pena. Mas tudo bem, não tem potência não. Vou continuar aqui com as minhas andanças. Eu estou no servidor... Aperte o shift agora, galera. É o servidor do meu amigo Lukai. Eu me mudei do outro servidor. E montei a minha casa aqui. No mesmo lugarzinho, tudo direitinho, tá? Só que aqui eu já trabalhei pra caramba, oupei muito. Ó, minha casa tá bem lá. Aqui não dá pra ver. Mas eu tô no mesmo lugar. Então, já que não deu certo a tartaruga... Puts, que feio. Que pena. Que peninha. Mas tudo bem. Vamos voltar pra casa. E... Pra eu mostrar pra vocês como é que ficou lá. E guardar também... O meu inventário, que eu tô cheia de coisa. Eu tô com medo. Olha só. Peguei muita carne, cara. Muita carne. Eu tô querendo domar... Um parasauro, porque eu preciso ter a minha tulipa de volta. A tulipa ficou no outro server. Depois eu volto aí, porquinho. Vamos voltando pra casa rapidão. Olha lá, o gronto. É que é tudo igualzinho, cara. O gronto-sauro que tinha no outro mapa aqui também tem. Tudo muito igual. E eu consegui montar a casa, né? Construir a casa... Bem igualzinho mesmo, tá? A única diferença é que eu consegui... Dar continuidade na construção do meu muro. Que vocês lembram que eu tava construindo lá. Que tava uma dureza danada a construir. Deixa eu tomar água. Ih, trava. Nossa, quanta travada, mano. Meu Deus do céu. E a cada atualização... É uma surpresa. Nós vamos aqui. Trava não, trava não. Olha aqui, ó. Mesmo lugar. Eita. Sai pra lá. Aqui o meu portão. A diferença é que eu consegui fazer... Terminar aqui todinho o meu muro. Ainda tem que aumentar mais um... Uma fileira de pedra aqui ainda. Porque é muito perigoso aqui. E eu tenho aqui os meus cachorrinhos. Eu chamo eles de cachorrinhos. Eu domei aqui os Dilos. Tá? É Didi, Dedé, Mussum, Zacarias. E tem a Matilde. Ops. Bixis. Bixis, Dê, tá aqui. Toque, toque. Fala oi pro vídeo, Bixis. Oi pro vídeo, Bixis. Ai, ai, caraca. Deixa eu guardar as minhas coisas aqui. Mas aqui a casa tá igualzinha. Igualzinha como era antes. Tirando as coisas que eu já... O page level eu consegui colocar aqui. Né, Bixis? E aí, Bixis? O que que conta de novo? Ficou o que? Tonta? Não. O que que você conta de novo? Eu tô só por aqui farmando, construindo meu castelo bem longe daqui. Oi, dona moça. Dona moça. Oi, Lukai. Eita. Oi. O Lukai só na ostentação. Ó, que coisa, mano. Muito bem. Vamos guardar aqui a carninha. Vou guardar essas carninhas aqui antes que apodreça. Ok. Bora procurar um dinossaurozinho pra domar. Fecha. Aqui. Olha, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Esse aqui é o Rabinho Delícia. Esse é o Rabinho Delícia. Esse aqui é o Estego do... Olha aí, soltou um barrão. É o Estego do Bixis. Ele deixou aqui pra gente usar. Não sei se ele deu ou se ele emprestou. Mas ele é muito estiloso, olha. Que bonitinho. É... Tem óculos de véia. Rabinho Delícia é porque... Quando esse cara sai pra farmar, é uma beleza, cara. Enraba tudo. É muito legal. Sai muita frutinha, muita narco berry. É muito legal mesmo. Eu tô com medo dessa águia, cara. Ela tá atrás de mim, cara. Ela tá querendo dar uma mordida. Sabe o que eu vou fazer? Pera aí. Vamos fazer o seguinte. Eu preciso fazer um negócio pra consertar as minhas ferramentas. E... Esse negócio aqui, é isso aqui, ó. Smith. Preciso de metal. 5 metal e 50 stones. O resto eu já tenho. Bom, metal eu sei que eu tenho aqui. Fácil. E... Stones eu tenho aqui. Vamos lá. Vou pegar esse pouco aqui. Ok. Vamos ver se a gente consegue fazer aquele... Aquela coisa lá. Porque é legal pra consertar as nossas ferramentas. Vamos lá. Craft item. Beleza. Vou colocar... Deixa eu ver. Vou colocar aqui. Minha casa vai ter que ser ampliada daqui a um tempo, cara. Tá muito pequena. Eu tô querendo fazer um segundo andar. Vou colocar aqui. Deixa eu ver. Ai, mano. Tem que dar, cara. Oi, obstruc-te. Obstruc-te pelo quê? Mano, caraco. Vou colocar você aqui, então. Nessa parede aqui. Não dá? Mano, assim você vai ficar muito no meio do caminho, vai, não? Pior que vai. Uma deixa. Tá no meio do caminho, um bagulho louco. Ah, tá bom. Vamos ver aqui como se faz as coisas. É o Eppons. Como é que eu posso... Reparar essa bodega? Metal, wood e hide. Então, tem hide aqui, tem wood aqui, sobrou metal aqui. Então, ó, já dá pra reparar. Muito bom. Essa aqui é a minha picareta vermelha, lindona. E tem o meu machadinho também aqui. Vamos ver se dá pra reparar. Dá. Vamos reparar. Ah! E esse pike aqui também. Vamos ver se dá. Não dá. Tá faltando metal. Putz. Putz, ferrou, hein? Bom. Já temos a picareta no ok. E o machado ok. Galera, eu vou buscar metal. Lá no topo da montanha. E eu volto já já. Pra terminar de consertar meu pike. Aguenta aí. Ok, galera. Tamo de volta aqui. Já consegui o metal. Colocar aqui. Cinco. Pra poder consertar minha pike aqui. Quase morri. Tive ataque de águia. Tive ataque de formigas. E foi uma loucura. Foi uma loucura. Mas o importante é que agora eu estou aqui com o meu pike. O meu espeto de ferro. Beleza. Bom. Como não deu certo de conseguir domar aquela tartaruga, né? O episódio vai ficar por aqui. Infelizmente. Mas foi mais pra também mostrar pra vocês que estou num novo lugar. Num novo servidor. Inclusive, vou deixar o link, né? Com o IP do servidor na descrição, tá? O servidor do canal Aperte o Shift, tá galera? Vou deixar o link do canal também. Se inscrevam lá. Porque os vídeos do Lucas são muito da hora. Eu recomendo o canal dele pra caramba. E agora ele montou esse servidor aqui pra gente jogar. E jogar com os inscritos também. Então, estão todos convidados aqui. Como vocês viram, tá eu, o BX, o Lukai. A Nanda também tá jogando aqui. Então, estamos todos entre amigos. Ali embaixo tá a fortaleza onde o BX e o Lukai moravam. Mas parece que todos eles estão de mudança, né? Estão num lugar muito aberto. Tá mais ou menos abandonado. Tem os bichos dele aqui ainda, mas ele tá desmontando a fortaleza aos poucos. Aí vai levar os bichos todinho pro novo, né? Pro novo local. O que é que esse bicho tá fazendo aqui, cara? Eita, nós. Já entrou gente aí. Já construiu aí suas primeiras moradas aí. Mas parece que tá meio abandonado. A minha fortalezinha tá ali em cima. Tô ficando rouca, galera. Desculpa aí, tá? Não sei se vocês estão notando. A voz tá diferente. Não sei porquê, mas deu uma rouquidãozinha básica agora. Mas minha fortalezinha tá aqui. Fortaleza é só nome, né? Porque qualquer um detona. E o jogo tá travando pra caramba. Tá dando umas travadas geral mesmo. E o melhor é eu me despedir antes que trave tudo de vez. Será que eu vou pegar aquele porcão que tá lá, mano? Vou pegar. É isso aí. Se vocês curtiram o vídeo, não se esquece de deixar aquele like maroto. Fazer comentários e também compartilhar o vídeo nas redes sociais, ok? Porque isso ajuda bastante mesmo na divulgação do canal. Olha lá. Tem um parasauro lá. Preciso pegar um parasauro pra ficar no lugar da tulipa. No próximo vídeo, quem sabe, já não tem a tulipa nova e a tulipa 2 pra vocês. Ou outros bichos também. Tá bom? Um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau. Tem dois parasauro lá, mano. É agora que eu vou lá, mãe. Tô pensando que... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.